Shadows, Chefs da Golden Eagle aqui. Boas-vindas à Operação Arsenal Rebelde. O grupo paramilitar russo, conhecido como Kony, está produzindo e socando armas químicas, ameaçando diretamente a segurança do mundo inteiro. A sua tarefa é destruir a instalação deles e assegurar as armas químicas. O comandante dessa operação vai ser o Philip Graves ou o Shadow 01. Se quiser as coisas bem feitas, ele é o cara pra isso. 01 é com você. Obrigado, General. A gente vai atacar a Kony por ar e por terra em Zaya, no observatório. A inteligência mostrou um andar subterrâneo onde eles escondem um arsenal de munição química, capaz de fazer desaparecer o Oriente Médio e a Europa. O nosso objetivo principal é evitar que isso aconteça. Nosso plano tem quatro etapas. A primeira é fazer a infiltração pelo ar. No momento, o alvo é defendido por campos de MSA. Eles vão atirar nos nossos aviões, então a viagem vai ser turbulenta. Da ZA original, todos os Shadows vão pro primeiro objetivo. Um dos oito lançadores de mísseis inimigos no perímetro do observatório. Vocês vão pegar seu lançador designado e, quando eu der o sinal, vão começar um ataque focado, destruindo o Zaya e abrindo um ponto de entrada gigantesco pro complexo subterrâneo. Quando entrarem, vocês vão procurar os químicos. Peguem quantos frascos puderem carregar e corram pra um ponto de extração pra sair desse lugar com que vocês tiveram. Essa missão não vai ser nada fácil. Mas risco alto indica lucro alto. Vou dar na comunicação. E aí, vocês estão preparados? É! Beleza! Vamo lá! Vamo lá! Iop, iop! Para onde tem aquele helicóptero ali? Foi isso aí mesmo. E avisa quando eu tiver terminado. Aqui é o 01. Você tá chegando no silo de mísseis agora. Limpa a área e assegure o alvo. Tem que ativar. Ativei aqui, ativei. Eu quero destruir o helicóptero lá do chefão, mano. Esse helicóptero aqui não pode ser destruído, cara. Se ele destruir, já era a gente sair daqui, mano. Aquela partida que a gente fez lá em... Em Aska, eu sei que eu me movimentei bem, cara. Peguei vários spots lá para matar os caras. Ah, o meu aqui é o servidor também tá. É o servidor. É. Nossa, tá tudo lagado. Falta pouco, falta pouco. Muito provavelmente ele vai ser o chefão da... Ele vai ser o primeiro operador da Season 1. Pô, aqui foi. Aqui foi. Bora pegar o helicóptero. Você ajuda os outros shadows com o resto do silo. Certo, vim, vim. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vai! Bora, bora. O problema é perder o helicóptero, galera. O problema é manter a carteira, bora. As caras já estão pegando aqui, já. As caras já estão pegando aqui, já. Ah, dada! Falta só mais dois agora. Ah, vou... Correu! Tu caiu aqui? Tu desceu? Não, pô, eles já tinham pegado já Se mata, se mata, tu volta de PQD Vou lá pro Zaya, vou lá pro Zaya, falta só mais um Vai ver a explosão É, é Será que se eu ficar aqui vai me explodir também? Acho que não Eu tava muito perto naquela hora Ai, cara Só falta um, cadê o outro? Qual é, rapaziada? Ativa aí a parada Então, tá, já faltava pouco Aqui, ó, já vim pra cá quando Explodir É, pouco combustível Segura o helicóptero, segura o helicóptero Falta pouco E começou, toma Caraca, o rumbi se eu vi no Nossa Senhora Nossa Explodiu tudo Cadê, ó, tem um lugarzinho aqui que dá pra ir Eu também, meu helicóptero acabou o combustível É, aqui, aqui é onde eu tô Aqui é onde eu tô Bora, bora Ah, mano, já tomei tiro já Cadê, cara? Cadê o... Olha o rádio aqui, ó Telefone descartável A resposta inimiga vai chegar logo Quando atacar esses tempos de vocês saem da publicação É que ele tem os passos Então, é esse telefone que tu pega, pô Aqui no chão Caraca, não dá pra alocar, não, mano Ah, ou que o helicóptero dizia Não é, não é, não é Ah, peguei outro aqui Pega o celular, desgraça O cara su... Caraca, o cara entrou com o caminhão aqui, mano De novo? Caralho Já é o segundo, já Aqui, tem aqui, tem aqui Vambora O boneco morre, meu Deus, quando pega o negócio nas costas No Cold War Zombies, lá Se tu pegar um zumbacinho desse aí É, isso dá, parece que é isso mesmo, mano É, até lá, eu vi aqui Eu acho que esse gás aqui foi feito lá na Rebirth, mas... Eu não posso falar muito disso Caraca, que helicóptero amaldiçoado, mano Ah, destruiu, boa Não, mas eu tenho que fazer a janta, pô É o quê? Quatro horas, ainda vou editar Ainda vou renderizar Mandar pro YouTube, tá ligado? Caraca, eu tenho aula hoje Caraca, mano, aí é complicado Caraca, o helicóptero, ele é muito rápido, mano Caraca, o helicóptero, ele é muito rápido, mano Dá pra destruir o helicóptero, ele é muito rápido, sabe? Dá, dá Toma Caraca, acho que me destruiu Só achei só um telefone até agora Cadê o outro? Eu tinha achado outro aqui, mas acho que só dá pra pegar um por partida Ganha, ganha um pingente lá Pra completar o evento O maluco pegou, o maluco do Nassim pegou o Juggernaut Ah, mano, de novo, cara O Juggernaut e o helicóptero, ele é muito rápido Você vai viver O amigo me reviveu aqui Caraca, mano Caramba, mano Ih, já falta só quatro agora Preciso... Pô, não tem placa, né? Cheio de placa aqui, mano Cheio de placa aqui Falta três, hein? Falta três, hein? Só trazer mais três, hein? Passou um por mim É, acho que não vai dar pra faltar não Porque ele tá cheio de... Falta pouco, tá caindo Aí Dois, dois frascos só Dois frascos só Pior que eu não posso nem entrar, mano Eu tô sem... Ah, achei uma máscara Toma, rapaziada Só mais um, mano Não, então os caras... Passou um por mim Falta só mais um, bora, bora, bora Vazou só as assaltos e algumas SMG, mano Então, essas aí vão ter Um P MP5 Vai ter três MP5 Vai ter duas desse jogo aqui Que vai lançar uma agora No final da season E vai... E vai ter uma de lá, já E vai ter uma de lá Ei Tá falando com quem? Tá tudo limpo Comandante Macarosa Eles estão todos mortos Pra isso dar certo A gente não pode chamar a atenção Vamos garantir que vai ser o último dia deles Temos que saber se ele tá trabalhando pra nos cor Estamos em posição Vamos trabalhar, bravo Ele sabe que você tá chegando Entendido Isso é uma devastação? É uma escala, não é? Tem dois mísseis se aproximando Se tiver aí, sai agora Ele tá matando civil Tô de olho no alto Ele passou ação médica agora Ele quer uma guerra mundial Ele tem uma bomba Ele tem dois mísseis se aproximando 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 Ele tem dois mísseis se aproximando